Olha gente, aqui é assim, quando a gente tem um tanque e a gente quer transportar a água do tanque para o outro, a gente faz assim. O brasileiro sempre inventa as coisas para se dar bem. Olha aí, eu estou transportando a água de um tanque para o outro, atrás desse muro aqui tem um tanque, aí eu estou transportando a água daqui para lá, vê como é fácil. Deixa eu encher logo, espera aí. Essa aqui é uma tecnologia avançada. O brasileiro está arroviando. Deixa eu encher logo. Deixa eu encher logo. Vamos. Obrigado.